A equipa sofre o golo muito cedo, mas depois ainda assim consegue levar o resultado vivo até a final. É um mérito do Portimonense? Sim, a gente sabe que jogar aqui é muito difícil, principalmente nos primeiros 15 minutos. Eles vêm com uma pressão muito forte. Infelizmente tomamos gol, mas dá mérito ao grupo do Portimonense também, que não faltou entrega até o final do jogo. E é isso, sabemos que poucas equipes vão vir aqui pontuar, mas não faltou entrega da nossa parte. Apesar do 1-0, acabou por ser um jogo muito difícil, o Porto pressionou muito, apareceu muitas vezes em zona de finalização. O que é que estava a custar à equipa do Portimonense no arranque do jogo para conseguir estabilizar? Eu acho que faltou um pouco mais sair rápido do contra-ataque. A gente veio com essa ideia para cá, de defender forte e às vezes sair no contra-ataque para tentar a finalização. Aconteceu algumas, principalmente com o Hélio, que se ele faz o jogo é 1-1 e poderia mudar o jogo. Mas é igual eu falei, não faltou entrega da nossa parte. É muito difícil jogar aqui, poucas equipes vão pontuar, mas é a vida que segue. Esta ponta final com um homem a mais deu para sonhar com algo mais? Sim, claro. A gente buscou até o final, como já foi dito. E com um homem a mais a gente tentou pressionar, tentou pressionar, mas infelizmente não sai o gol. A equipa está agora mais estável depois de um arranque de campeonato, em que há aqueles dois resultados muito pesados, mas o Portimonense, entretanto, conseguiu estabilizar e estar numa zona mais tranquila. Sim, a gente entrou com o pé esquerdo, duas derrotas fortes, mas unimos o grupo dentro do vestiário e graças a Deus estamos dando a volta por cima e tentando melhorar o jogo.